Próxima! Meu nome é Nayara, tenho 23 anos, eu sou mineirinha de Sete Lagoas, mas vivo no Rio de Janeiro. Sou música, trabalho com música há 12 anos. Eu senti que de repente fosse o meu momento de tentar realmente ser um ídolo para o Brasil e para o mundo, se Deus quiser. E aí, Nayara? Toda colorida, hein? Acendeu a sala lá. Você trabalha com música? Trabalho com música. O que você faz? Eu canto há 12 anos. E o que você preparou para a gente? Bom, eu preparei uma música autastral que eu gosto e que eu acho que eu me saio bem e eu pretendo agradá-los. Vamos lá, a hora que você quiser. Só pra dizer um oi talvez, quem sabe, não seja assim tão tarde, queria ter uma nave pra te levar pra dar um rolê. Nas nuvens, te vestir com a luz do sol, te beijar infinito, admirar as tuas asas. Anjo, venha voar só no meu pé, é por Deus, Marco. Que eu viajo além do horizonte Beleza! Virou minha cabeça e o coração Feito por essa mão Me desmancho por você Virou minha cabeça Preta! Virou minha cabeça Gata assim, tipo, você tem atitude, você é bonita Mas esse batom não tá na moda mais Tipo assim, é Não acho nem isso, mas você viu o espelho, sem brincadeira Quando você passou assim Porque parece também borrar aqui em cima Não, não é, não Eu já usei muito, aí me gongaram Então eu tô te dando um toque que me deram, entendeu? Não, eu não tenho nada contra o seu batom Mas eu acho o seguinte, você precisa procurar um estilo próprio Tá muito parecido com a interpretação original, né? Sim ou não? Não Luísa? Não Preta? Não Obrigado, amor, quatro não Obrigada a você Valeu Valeu Valeu